Meu nome é Eric Rocha, sou aluno do segundo ano de jornalismo da PUC Campinas e no começo deste ano eu fui convidado pela direção da faculdade para fazer parte do projeto Repórter Estudante, que é uma parceria da PUC com uma rádio da cidade. A partir disso eu criei muito contato, fiz muitas amizades e fui convidado para ser estagiário da rádio. É uma experiência inesquecível e eu com certeza vou levar isso para o resto da minha vida profissional. Legenda Adriana Zanotto